O carro tá descendo mesmo Tira a mão desse carro, Tiago Olha o que esse cara fez No meu carro, Thami, vai se cortar, Thami Vai, sai daí, ô bucho O freio de mão não funciona Não, só tem que parar em reta O mínimo que vocês tem que fazer é pegar o aspirador Pra tirar um pouco disso A vassoura, uma pá Nossa, o carro ficou velho Agora acabou com o carro É, pra você entender Eu peguei o carro do meu irmão, é novinho, tá ligado Ele comprou tem sei lá, dois, três dias E tipo assim, mano, a gente é youtuber Eu falei assim, eu vou pegar o carro do meu irmão escondido Vou fazer alguma coisa legal Aí eu parei, eu pensei e falei Nossa, meu final de ano Não fiz nem uma trollagem épica Aquele bagulho Tá bom comigo, velho Vou fingir que bati o carro do meu irmão Fui lá, comprei um vidro original do carro do meu Você acha, mano? O cara teve capacidade Batei a marreta Foi um ferro bem, né? Que não acha outro lugar Não, originalzinha Assim, eu tava penduradinha Chegou o quadrado 89 Quero só ver O que vai rabiscar desse vidro Mano, eu catei um martelo E dei Mano, pega Editor, faz o seguinte Pega a minha take do meu vídeo E bota aí pra vocês verem Como que eu quebrei esse vidro Coloca aí Uia Rapaz, do seu diaço Esse vidro aqui Não é possível Nossa Mano, não quebra? Mano, não quebra? Mano, não quebra? Ai Vocês viram aí, rapaziada? Eu catei um martelo Mano, foi quebrando E caiu tudo pra dentro Eu quero ver isso depois Eu entendi desespero Desespero Porque eu achei que era aquele vidro Que ele segurava Daí só ia fazer Aquele afundado Não, não Isso aqui é carro velho Que a marreta atravessou Qual quebrou o teu painel? Hum, painel novo desse é caro Não, mas aí é só passar Uma pinceladinha Satélite Mano, o cara simplesmente Pegou meu carro Falou que ia dar uma vartinha de boa Fez graça, bateu o carro Não bateu, quebrou de graça Se eu tivesse batido Eu não ia falar nada Agora que você quebrou Por conta própria Eu vou te ajudar Pra amenizar a sua dor Olha dentro do carro Olha esse aqui O tanque de carro de vidro Olha o que acontece Não, agora o Bruno Como é que é? O Bruno tem que levar pra arrumar? Uhum Mas só o homem que põe ali Ou você consegue pôr? Não Só o cara Não, não Que bom Eu falei Eu já pedi um pedimento já O Bruno também O mínimo, né? Ô amor Dá uns bancos novos Já ganhou a tampa Dá uns bancos novos pra ele Já ganhou a tampa Cara safado Ô Bruno O carro tava quietinho Bonitinho Que tampa? Ah, ganhou a tampa Tomo É louco É, eu quero ver essa tampa Agora que eu tô entendendo Aquele farol que tava lá no chão Não era do meu Não Você comprou um farol Comprei Mas eu achei que era do seu Daí eu ia tirar o seu E ia colocar aquele Não deu certo Na hora eu tava tão meio passinho Que eu nem reparei Se o farol tava quebrado não E tava na árvore É Nossa Nossa Eu não vejo um carro Com essa roda aqui Você sabe o nome dela? É... Peraí que eu vou lembrar É... Não é roda É um outro nome Ah não Se não é roda Se não é roda É o que? Não, não é roda Que fala É... Nossa gente Como que eu esqueci? Ué, como que não é roda? Não, não é roda Como que chama isso aqui, amor? Esse negócio que sai Que não é roda? Põe aqui, ó Calota? Calota Isso aí não é calota Isso aí é roda mesmo Nossa que chique Ô, filho Golzão é zero Nossa, você é tão rica Que nunca viu Olha, faz tempo que não tem Um carro com calota É? Mas eu já tinha Eu já queria Não, não Teve nada Aquele Ford de carro Velho não tinha nem Com calota Era ferro puro Nossa Nossa, fechei em cima Do esse carro Vai, Tiagão Pode limpar tudo Se quiser levar pra arrumar Já aproveitar E agora? Quanto tempo será Que demora pra arrumar Um trem desse? Um dia, caramba Será? Chegou, abriu o porta-malas Eu vou ter que sair Cadê o aspirador? Ah, calma, primeiro tem que pegar os grosos Ah, veio da Havan aqui lá Vamos usar o bicho Aproveitar que é de graça Tem que guardar aquela borracha Pra mim usar ela depois É, Teco, não vai ter muito o que fazer Isso aqui você vai ter que levar lá no posto Num lugar bem bom Ou no amigo seu lá em Cambé E se a viatura parar eu indo? Nossa, mas é legal ainda, eu tô vendo Ah, legal sim, vai pegar lá Vai ter que tirar o carro lá em Jataisinho Por quê? Ué, porque eles vai prender? Você vai levar pra Jataisinho Por quê? Você não pode andar com a viseira do capacete aberto Imagina com o carro sem para-brisa Fala pra ele, senhor Fala, ô, bu Cristalinho no vidro É só você falar pra ele, senhor, eu tava vindo Mas bateu uma pombinha aqui com tanta força É verdade, tem que falar a verdade Tem que vintir um pouquinho Cadê meu tampão? Meu irmão trolou eu Dá meu tampão pra mim ficar feliz pelo menos? Vou, vou lá pegar Hum, tá faltando um tampão aqui, hein E olha aqui também, ele entrou dentro das canaletinhas Esse pá vai ter que desmontar o painel Pra poder limpar tudo dentro Já desmonta, já limpa, já faz um... Já desmonta, já limpa Não precisa limpar Agora eu preciso Nossa, o Lucas falou que deu trabalho pra arrumar aqui O Lucas arruma? Aham Ele põe o vidro no lugar? Ah, então vou levar pra ele já amanhã É, porque não tem como Aí, olha o tempo Formou a chuva Agora se choveu não tem mais carro Comprou um carro Eu queria que chovesse, hein Vamos limpar na chuva Aí o Thiago tá lascado Nossa, engraçado Ia mesmo Teco, imagina você fumando esse vídeo, viado Ia ter que tá de capa de chuva Que perigo Vai, vamos tirar o grosso aqui Vou lá pegar a tampa pra sair de presente É, eu quero ver Olha Aí, zerou Ó, vai dar pra você ir Aí depois quem vai lavar Vai pagar pra lavar mesmo, pra limpar É, tem que tirar aquele lá do pé É, o banco, na verdade, é o principal, né Pra não cortar o... Porque eu fui sentar aqui, rapaz Sentei no fiapinho, aqui, olha Vai pra lá, Jô Ai, você muda um negócio Sai daí, cachorro Sai daí, Jô Não quebra não Vai lá pegar meu tampão Pelo menos alguma coisa boa ele vai me dar Olha essa tampa, mano Nossa, eu lembro dela, hein Olha isso, mano Só botar os filminhos, mano Bote, bote ela Olha que coisinha mais linda, mano Nossa, tá zerinha mesmo Por que que você não mandou? Porque eu tinha som É, verdade E o som passava do negócio A gente não podia usar Aí, deu pra nem ajeitar ela no lugarzinho certinho Tem Tem Roda lá? Roda não As rodas aqui Você tem as rodas original aqui, cara? Ali não tem, não? Ó Um dia qualquer dia elas podem sumir Não é que tem as rodas original aqui, sabe? Ó, já deu a tacar, hein Doou, pai? Vamos ver, fecha aqui Toma ali Não tá fechando? Ele fecha, não sei por que que tava aberto Agora não tem como Agora tem que abrir, se é bom Tá bom Deu pra nem limpar o máximo que deu Já deu pra ir embora Diminuiu Ele vai ver como é que se pilota na pista Pro cabelo usar o vento É, não Vai zoando Eu vou terminar só aquele lado ali Tirar aquilo ali, né? Seu vagabundo E depois eu vou anunciar na LX Vendro vi desmontado Original ainda, tá? Se liga aqui desse lado Tanto de caco que tem ainda, mano Eu vou terminar de tirar Que esse vagabundo ainda vai sair E me deixou aqui, ó Lascado Mas no fim vai tá tudo certo Aguenta aí Bom, rapaziada Tirei o máximo que deu O Thiago teve que sair até, ó Mas tá aí Tirei o máximo que deu Já coloquei o vidrão do brabo ali atrás Meu tampãozinho Novo Já tá com os falantes Agora eu preciso de um rádio, hein? E é isso Vambora E vocês vão ver comigo agora Ai, eu roubei um energético dele Pra pegar a mão do seu otário também E vambora comigo Eu vou mostrar pra vocês Vai tá um pouco a noite Mas fazer o quê? Vou mostrar pra vocês Com a sensação De sentir a brisa No rosto Do conversível Vambora Tapou, rapaziada do céu Mano, meu carro não tá mais funcionando nada Ideia de homem Ó Parece que parou de funcionar tudo A elétrica, ó Antigamente funcionava a luzinha de dentro Agora não funciona mais A luz do painel também parou de funcionar Olha aí O porta-malão abriu Tava andando Olhei pra trás e falei Parece que eu não tô vendo Será que... E também não fecha Aí, fechou Será que o... Eu acabei de parar no posto pra abastecer Será que o maninho abriu? Pra tirar a pira, sei lá Mano, não reparei Olhei pra trás agora que eu vi Olha só a escuridão agora Que tá esse carro aqui, Zé Nu Aí, vambora Já vou mostrar pra vocês aqui Igual que é a pira de um carro sem para-brisa É louco Sensação de cabelos aumentos Vidro, deu uma freada aqui Que o vidro chegou Vindo pra frente, Zé Meu senhor Eu já achei que tinha até quebrado Aí, deixa assim Que eu acho que não mexe Cês tão vendo alguma coisa aí? Mas se liga Pera aí que ali na frente Ele vai tá melhor Cês vão ver De como é que é Ó o ventão que bate, Zé Uhul Cê é mais doido Rapaziada, na moral Olha a brisa que é dirigir Sem o para-brisa Realmente é uma brisa Porque a brisa vem tudo de frente Com cês, Zé Nervoso Mano, olha isso aqui, ó Se eu tiro O cabelo mexe tudo Ah, gostosinho, Zé Ó Dá pra achar uma brisa boa Cê é louco Vambora Vambora com o golzão Deixeira em minha casa agora Vou pegar a pista, mano Não posso correr muito Senão cês tá ligado, né Correr muito Eita Caminhãozão já logo devagarzinho Aqui daquele naipe Vambora Opa Acelerando o golzão Sem para-brisa Cabelo ao vento Eu gosto Eu gosto Mano, que louco, velho E o duro que ninguém percebe Porque, velho Tá sem seu filme, sem nada Então parece que eu tô no normal Cês falam aqui Não tem, ó Ó Parece que é um carro normal, Zé Dá uma botar vocês ali na frente agora, ó Eu tenho muito mais dinâmica aqui Norma, deve estar um barinheiro de vento aí também Vambora, vambora Vamos pra casa Fazer hora seguinte Acabei chegando em casa Cheguei, deu tudo certo Mas, mano, que perrengue foi pra chegar Se liga Não deu pra guardar o meu carro Porque, ó Ele tá ali na frente de casa Tá ali na rua Cês acreditam que o trambulador Que é o negócio que vai trocar a marcha Escapou vindo na pista E entrou terceira marcha, mano Eu vim de lá de Londrina Praticamente aqui em Cambé Andando em terceira marcha Na pista 50, 40 por hora Pra não esticar o carro E o carro vindo com a ventunha ligada E o giro alto Eu falei, meu Deus do céu, mano Nossa, todo castigo pra pobre é pouco Pelo amor de Deus Como que pode ser desse jeito? Dá um salve aí, cachorro Cuidado ali Cuidado Ó, parece que é meuzinho Cês lembram o tamanhozinho que ela era? Olha o tamanho que tá Mas tá bom Deu pra chegar em casa Agora eu vou entrar ali Eu mesmo consigo encaixar na mão Eu já pedi essa peça Ela vai chegar A gente vai colocar Nunca mais vai escapar Uma peça própria Pra nunca mais escapar, mano Pra não ter mais essa dor de cabeça Fechou? É isso Chegamos em casa Tá tudo bem Amanhã cedo acordar Pra ver se eu consigo já Instalar esse vidro, mano Porque não dá pra ficar andando Daquele jeito ali Isso é louco Perrengue, hein? E outra A força do vento Vinha tanto na frente Não tem parabriso Não tem nada Que ele batia no porta-malo O porta-malo abria Então não podia fazer nada Não podia correr Não podia fazer nada Senão o porta-malo abria E ouvir um tempão O porta-malo aberto Pelo amor de Deus Mas tá bom É nóis Tamo junto Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Fui Cheiro de pedido Quebado De babura Dofunado Puxindo o livro Estorrado Eu quero Contenção Do lado E tirando Minha olha De estrago Cheiro de pedido Quebado De babura Dofunado Puxindo o livro Estorrado